Música Nessa semana, Rodrigo Delmasso foi uma cidade muito querida onde já morou. Foi a Taguatinga visitar a Feira dos Importados. Conversou com vários moradores e feirantes, ouviu cada sugestão de mudança para a cidade. Também tirou muitas dúvidas acerca da política e do serviço público. Em Sobradinho, Delmasso mostrou também o valor que dá à família. Parabenizou cada pai pelo papel importante que tem em seus lares. É, ele sabe o quanto a família é importante para a sociedade. Delmasso fez questão de visitar Braslândia, de se reunir com os moradores e saber de cada melhoria que a cidade precisa. Apresentou suas propostas para mudar a cidade, mostrando o quanto Braslândia é importante para o DF. Conversando com os moradores, conheceu o Robson, um cidadão exemplar, que investe seu tempo dando aulas de jiu-jitsu para manter os jovens longe das drogas. Mesmo em um espaço pequeno, ele consegue dar esperança às pessoas através do esporte. E como ex-atleta, Rodrigo Delmasso apoiou essa atitude e deu seu incentivo. E são com atitudes como essa que juntos vamos mudar Brasília. Música Música